Vítor, onde é que esteve a chave desta vitória do Futebol Clube Porto? Seguramente também com base em muita crença, a imagem do que já tinha acontecido com o Moreirense e também com o Farense. Boa noite, sim. Me disse que acaba por ser o traço identitário principal da equipa. Um jogo que expectávamos já ser de grau de dificuldade elevado, por aquilo que se passou no ano passado. Um treinador, uma equipa técnica que monta bem a sua equipa, hoje optou por utilizar um disfarce tático-estratégico como unidade a mais no meio campo, procurando controlar aquele espaço do campo. A equipa foi inteligente, a nossa, sobre identificar os espaços. Tivemos muito volume ofensivo na primeira parte. Se o campo tivesse 85, 90 metros, se calhar estávamos a ganhar 3, 4, 0 ao intervalo. Faltou-nos aquela última ligação, o último passo a entrar, ser mais frio e mais calculista no momento de pôr-la dentro da baliza e definir para pôr alguém na cara do golo. O resultado ao intervalo parece-me que era claramente injusto, por aquilo que se tinha passado na primeira parte. Depois a segunda parte abre com o único remato à baliza, pensou em um quadrado do Rio Ave que resulta em golo. E depois a partir daí foi a equipa percebendo também quais eram as intenções do ponto de vista estratégico de fora, com aquilo que fomos injetando para dentro do campo. Eles também conseguem perceber rápido e intuitivamente aquilo que nós queremos, porque durante a semana no Olival antecipamos muitos cenários e procuramos trabalhá-los ao mais ínfimo detalhe. E depois, obviamente, quem entrou acrescentou muito, e esse também é um segredo da nossa equipa. Saber lidar com aquilo que é adversidade, como falou e bem, em jogos anteriores, permite-nos em determinado momento ser quase um mecanismo para poder gerar sucesso depois quando nos encontramos neste tipo de contexto a perder. Aconteceu com o Moreira, aconteceu com o Forense estar empatado e ter sempre aquela resiliência até ao final de poder resolver o jogo. e depois, obviamente, ganhámos, ganhámos bem, com algum sofrimento, isso é inegável, mas no final da senta, perfeitamente, por aquilo que fizemos ao longo dos 90 minutos, não quer dizer que poderia ser eventualmente mais avolumada a vitória, mas que é claramente merecida, acho que isso ninguém pode questionar.